O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rebate uma declaração da semana passada do presidente Lula que defendeu o chefe do executivo da Venezuela, Nicolás Maduro, e afirmou que o conceito de democracia é relativo. Sobre esse assunto e também sobre outras questões do judiciário, a gente conversa com o jurista, doutor em Direito Constitucional, foi presidente do TJ aqui em São Paulo, foi ministro, foi secretário, perdão, da Educação aqui na gestão ainda de Geraldo Alckmin, José Renato Nalini. Doutor Nalini, muito bom rever o senhor aqui na Jauimpa, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Doutor, a gente vem acompanhando cada vez mais o embate entre o executivo, também o judiciário, e agora com essa declaração do presidente Lula em relação à Venezuela. De que forma isso preocupa o senhor como jurista? Bem, nós vemos que a democracia está sendo enfraquecida em todo o planeta, não é um problema brasileiro, é um problema que os estudiosos estão percebendo uma espécie de declínio. talvez a cidadania, quando ela verifica que a democracia é incapaz de resolver questões como a desigualdade, como o desemprego, como a falta de moradia, de educação e de saúde, ela prefira um regime não tão democrático, mas que garanta esses bens da vida essenciais. Então, é alguma coisa que nós percebemos no mundo inteiro. Agora, nós temos a obrigação de defender a democracia, de tentar fazer com que o seu mínimo seja mantido, preservado e cultivado, não é? Na sequência, as perguntas dos comentaristas. Primeiro você, Amanda Klein. Doutor Naline, bom dia. Tendo em vista essa sua reflexão sobre o enfraquecimento da democracia no Brasil e no resto do mundo, se a gente fosse propor um rápido debate aqui sobre o que aconteceu nessa última década, de junho de 2013 até junho de 2023, uma década que começou com os protestos nas ruas de milhões de brasileiros e terminou com a ineligibilidade de Jair Bolsonaro na sexta-feira, antes disso, passando pelo 8 de janeiro, uma tentativa de golpe. Como é que o senhor vê essa quadra da história e como é que o senhor vê a resposta das instituições? Amanda, 2013 foi um ano simbólico, não é? Tanto que está sendo revisto, comentado por vários comentaristas, pensadores, professores, porque foi uma manifestação de apreço à participação popular, ou seja, o povo acreditou que um acréscimo mínimo de 20 centavos nas tarifas dos ônibus era um desrespeito. Foi uma gota d'água, foi aquilo que fez com que as pessoas saíssem às ruas. E aí nós vimos que as pretensões eram muito outras. Nós tínhamos uma situação complexa. Começaram a pleitear outros fatores, outros benefícios. É o reconhecimento de que a democracia estava frustrando as expectativas. Mas foi saudável essa movimentação. Depois disso, nós vimos um fenômeno de uma espécie de polarização fundamentalista que não é interessante. Nós precisaríamos mostrar que democracia é saber ouvir o outro com respeito, tentar convencer o outro dos nossos argumentos e nos curvar ao argumento alheio se nós verificarmos que os argumentos deles são melhores. O que terminou no dia 8 de janeiro foi um ato de vandalismo. O incrível é que havia muita gente bem intencionada, tanto que a resposta daqueles invasores e vândalos que quebraram os três poderes ali, e as sedes, é a de que estavam se defendendo do comunismo, da ausência de Deus. Então, as boas inspirações nem sempre levam às melhores atitudes. Ou seja, o que acontece com o Brasil, o pouco apreço à democracia, é a falta de educação de qualidade. Nós estamos imersos num processo de fazer com que as crianças e jovens decorem informações, desconhecendo que com um clique você pode obter um acervo imenso de dados muito mais atuais do que aqueles que os professores podem transmitir para o alunado. Agora, toda manifestação, toda expressão de liberdade é saudável, mostra que a democracia está viva. E você falou também nas instituições. As instituições mostraram-se fortes, passaram pelas crises. Nós podemos não gostar dos resultados, mas se não tivéssemos um Supremo Tribunal Federal tão protagonista, nós poderíamos estar em outra situação hoje. Cristiano Beraldo. Doutor Naline, bom dia. A gente vê a esquerda brasileira que lá atrás lutou tanto pela liberdade de expressão, lutou por todas as garantias possíveis durante o regime militar. Hoje, ela tem um posicionamento que afaga ditaduras, que flerta com a censura, a partir do que a gente viu no PL da censura, ou das fake news, como queira chamar. E aí a gente olha, como cidadão, a gente olha para o Poder Judiciário e a gente vê que muitas vezes a impressão que fica é que as decisões são tomadas em relação a temas que envolvem interesses do governo, do governo que está no poder, e a gente fica em dúvida se aquelas decisões são decisões técnicas, baseadas estritamente no que diz a lei, ou se há ali interesses por trás, se há ali uma extrapolação do papel que o Judiciário devia ter. O senhor acredita que o Poder Judiciário hoje poderia ter um papel mais efetivo para manter o equilíbrio, a justiça com o J maiúsculo, mais clara e objetiva para toda a sociedade brasileira? Cristiano, isso é algo desejável, na ordem do dever ser, teleologicamente. Teleologicamente, ou seja, a justiça existe para isso, para fazer com que os conflitos não gerem violência, que nós resolvamos as nossas diferenças através de uma harmonização dos interesses. Ocorre que nós vivemos uma enfermidade, eu acredito que é patológica a situação da República Brasileira, é a República da Hermenêutica, ou seja, um excesso de normatização, nós temos leis para tudo, nós temos uma Constituição que cuida de tudo, matéria que não deveria estar na Constituição está dentro dela, isso faz com que o Poder Judiciário seja a única resposta que a população encontra para resolver questões, às vezes insignificantes, questões menores que deveriam ser resolvidas à mesa do diálogo, através de um debate maduro, equilibrado, são conduzidas ao Poder Judiciário. Uma causa disso, ou pelo menos uma concausa, é o excesso de faculdades de direito. No Brasil nós temos mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo. Não pode dar certo uma República que tem mais faculdades de direito do que todas as outras que existem no restante do planeta, porque seria interessante que todo brasileiro conhecesse direito, aprendesse alguma coisa a respeito também das suas responsabilidades, dos seus deveres, das suas obrigações. Não, mas a nossa escola de direito é uma escola anacrônica, que ainda mantém o modelo Coimbrau de 1827, e que quando o Pedro I trouxe para o Brasil já tinha mil anos, porque era copiado de Bolonha. Então, a escola de direito ensina a litigar, ensina a litigância, ensina a beligerância. O que é que nós temos hoje no Brasil? O crescimento exagerado do sistema de justiça. Inúmeras carreiras jurídicas, inúmeros concursos públicos. Então, o direito ganhou uma expressão que não tem no restante do mundo. Você ouve falar do protagonismo da Suprema Corte do Japão? Você conhece algum ministro do Supremo do Japão? Não, eles fazem reuniões a portas fechadas, a solução é uma solução sintética, que provém do Supremo, não identifica ministro, não há voto vencido, não há discussão pública. Aqui, o Supremo Tribunal Federal passou a ser um programa vespertino, que atrai o interesse das pessoas, porque, inclusive, às vezes há alguns duelos verbais ou quase de esforço físico. Então, não acho que seja interessante nós mantermos isso. Nós precisamos pensar que um país em que 33 milhões, ou até dizem que até mais 35 milhões passam fome, milhões sem saneamento básico, milhões sem saúde, milhões sem moradia, milhões sem trabalho, nós gastemos um percentual do PIB que não se encontra similar no restante do mundo. Veja o quanto gasta o Poder Judiciário nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, em qualquer país do mundo. Aqui, os gastos com o sistema de justiça aumentam cada vez mais. E é fácil criar tribunais, criar varas, criar comarcas, e aí nós precisamos de uma estrutura funcional compatível. Então, é alguma coisa autofágica. A justiça, em lugar de resolver problemas, ela cria problemas, institucionaliza e conflitos. Eu vejo isso com muita tristeza, porque passei quase meio século no sistema justiça, mas sempre lutando pelo enxugamento, pela contenção, por uma atuação discreta, e pelo estímulo à composição consensual dos conflitos. As controvérsias devem ser resolvidas através da maturidade dialogal, através do confronto pacífico e harmônico das ideias, para que prevaleça melhor, e o outro se sinta legitimado, ainda que tenha perdido. Não sei se falei muito, Cristiano, mas é um assunto que me atrai muito. E, professor, para a gente encerrar, na sua análise, na sua avaliação, o TSE foi correto ao condenar Jair Bolsonaro? Olha, eu não tive acesso aos autos, eu não vi o processo, então, o brasileiro é muito... Ele passa a ser um julgador, um inquisidor, um acusador, ele tem opinião sobre tudo, né? Assim, à distância, se tudo aquilo que a mídia mostrou e que repercutiu na imprensa internacional, se isso realmente aconteceu, a inelegibilidade é alguma coisa ainda muito pequena adiante daquilo que se fez no Brasil nesses últimos quatro anos. Doutor José Renato Nalini, jurista, doutor em Direito Constitucional, ex-presidente do TJ aqui em São Paulo, como sempre, muito obrigado pela gentileza, boa semana, até a próxima. Muito obrigado para vocês também, foi uma alegria e um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.